Fala galera, meu nome é Henrique Alves e sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais um vídeo super especial para projetar lançamento da Netflix e dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade do Dorama, o assassino midiático, ganhar uma segunda temporada e eu decidi gravar esse vídeo pois muita gente que já assistiu a primeira temporada do Dorama original de Taiwan veio me perguntar se ele ganhará ou não o segundo ano e quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu curto falar sobre Doramas e também sabe que eu não gosto de ficar enrolando e é por causa disso que eu já começo dizendo que no dia que eu estou gravando esse vídeo a Netflix ainda não confirmou se a série ganhará uma continuação, porém eu acredito que o Dorama tem grandes chances de ganhar uma nova temporada e eu digo isso pelo fato dele ser uma adaptação de uma produção japonesa que já teve várias histórias contadas e se o Dorama de Taiwan tiver uma boa audiência com certeza ele será renovado pelo serviço de stream e se essa renovação realmente acontecer eu acredito que o segundo ano do Dorama estaria chegando aqui no Brasil entre janeiro e maio do ano que vem e você já assistiu a primeira temporada de um assassino midiático gostou do que viu e tá na torcida para que o Dorama ganhe uma segunda temporada? deixa aqui nos comentários gostou do vídeo curta o vídeo compartilhe o vídeo isso é muito mas muito importante para o crescimento do canal e eu sempre gosto de lembrar se você curte e ama séries esse é o canal certo para você pode se inscrever sem medo me siga nas redes sociais que é o arroba Henrique Alves TV um grande abraço e até o próximo vídeo valeu galera fui Tchau